Seguirta, 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 já, direita, esquerda, direita, esquerda, e esta noite eu fonteiro a me chamarão da mão, olha oito, direita, direita, esquerda, oé, o foneirão, a rosa amareque que ainda estava em putão, minha linda rosa, minha linda flor, está em putão, e, vá, 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 uma, duas, três, quatro, está em putão, Boa! Aí é vergonha! Aí é vergonha! Aí é vergonha! Aí é vergonha! Obrigada! Uma silva me perdeu Uma silva pequenina Uma silva pequenina Uma silva me prendeu Uma silva pequenina Uma silva pequenina Não há nada que mais plenar é Porque os olhos do mamãe E esquerda! Lindo! E aí a outra coisa! Oh! E a estoura! A estoura! A estoura! Ora a focar! Direita! Esquerda! Direita! Uma pita! Mandei com um ramo de rosas A tarde com uma pita! E já! Volta! Dentro do coração ao baré Para fazer uma visita E! Dentro do coração ao baré Para fazer uma visita Mireia! É o secar! É o secar! Ao secar! A estoura! E vai esconder! É o secar! É o secar! É o oito! Ah! Vista-me se os teus olhos do avalé E venham a focar para ver! É o oito! Ah! Vista-me se os teus olhos do avalé E venham a focar para ver! Tchau!